Hoje por você se ver perdida, finge estar arrependida Mas eu lhe peço por favor, volte, tenha santa paciência Já pintou a existência do nosso grande amor Hoje por você se ver perdida, finge estar arrependida Mas eu lhe peço por favor, volte, tenha santa paciência Já pintou a existência do nosso grande amor Sem o seu amor eu vou vivendo e se você está sofrendo Deve bem saber porquê Para encurtar a conversa, o meu amor de Aessa está substituindo você Sem o seu amor eu vou vivendo e se você está sofrendo Deve bem saber porquê Para encurtar a conversa, o meu amor de Aessa está substituindo você Hoje por você se ver perdida, finge estar arrependida Mas eu lhe peço por favor, volte, tenha santa paciência Já pintou a existência do nosso grande amor O meu amor eu vou vivendo e se você está sofrendo